Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, o que foi o terror francês? Esse é um período extremamente relevante da Revolução Francesa. Relevante pelo papel que jogou a época, mas também pelos debates historiográficos que foram suscitados a partir de então e nos últimos mais de 200 anos. O terror francês virou um daqueles períodos tratados especialmente pelas forças da direita como um período nefasto, um período criminalizado, um período rechaçado pelas classes dominantes e seus historiadores ao longo das décadas. Por outro lado, representava para os historiadores progressistas um marco fundamental do período mais avançado da Revolução Francesa. Por que essa polêmica? Do que se trata, afinal de contas, o terror francês? E por que entrou para a história com um nome tão negativo? É muito importante entendermos alguns dos contornos do que foi o terror francês para podermos compreender essa polêmica. O terror francês equivale ao período em que os jacobinos lideraram a Revolução Francesa. Os jacobinos liderados por Max-Millan Robespierre. Um período muito curto, de setembro de 1793 até julho de 1794. O período de governo dos jacobinos, conhecido também como o período do terror, foi uma das etapas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi um processo linear. Ela foi um processo que durou uma década, de 1789 até 1799, 10 anos, portanto. Na verdade, começa até um pouco antes de 1789 e ela se desenvolveria por distintas etapas. A primeira etapa é a Revolta Burguesa, que começa quando o clero e a nobreza se recusam, em 1787, a pagar impostos. Era um dos direitos feudais, um dos privilégios feudais. A nobreza e o clero não pagavam impostos. Os impostos eram pagos apenas pela burguesia e pelos trabalhadores. Os nobres e o clero não aceitam pagar impostos. O rei acaba se postando ao lado dos nobres e do clero. E eclode a primeira etapa da Revolução Francesa, cujo grande símbolo foi a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, que é considerada o marco original da Revolução Francesa. Essa primeira etapa foi uma etapa sob estrita hegemonia da alta burguesia francesa. E duraria um período relativamente curto, de 1789 até 1791, quando é aprovada uma Constituição na França. E o regime político que passa a ser adotado com o fim dos privilégios e direitos feudais é uma monarquia constitucional, no qual o rei ainda detinha muito poder, o poder executivo. E a Assembleia Nacional, transformada em Assembleia Constituinte e depois em Assembleia Legislativa, detinha esse outro poder do Estado. Ainda é uma etapa sob hegemonia dos grandes e nascentes capitalistas franceses, aliados aos setores da nobreza e aliados ao próprio rei Luís XVI. O rei Luís XVI, no entanto, não estava satisfeito com aquela situação, tampouco a nobreza e tampouco a nobreza de outros países que ainda viviam sob regimes feudais ou sob monarquias absolutas. O rei tenta romper com a Constituição, conspira dentro e fora do país para uma quebra da nova ordem burguesa que havia se estabelecido. O rei tenta a restauração do poder absoluto, apoiado pelos nobres, pelos nobres exilados e pelos nobres que continuavam dentro do país, e apoiado pelos exércitos estrangeiros, especialmente o exército austríaco. O rei tenta fugir da França para liderar essa invasão contra o país que poderia levar à derrocada da Revolução Francesa. O rei é capturado na famosa Nuit de Vahen, na noite de Vahen, a região onde ele é preso, e essa prisão do rei leva a uma radicalização da Revolução. As forças mais avançadas da burguesia, a pequena burguesia, os trabalhadores chamados de sanculotes pelas calças que usavam, calças gastas, as massas camponesas, exigem que sejam tomadas medidas mais drásticas, tanto políticas quanto econômicas, contra a nobreza, contra a monarquia, contra os seus privilégios. E a Revolução pula então para a sua terceira etapa, a Convenção, que é quem passa a dirigir o país depois que o rei é preso e, em seguida, seria, ainda no ano de 1791, executado, guilhotinado. Tanto ele como a rainha Maria Antonieta, de origem austríaca. As massas exigem medidas de confisco da propriedade dos nobres, exigem melhorias nas condições salariais para os trabalhadores urbanos, exigem o fim total dos privilégios feudais, exigem que os ricos paguem impostos, exigem reforma agrária e exigem a defesa do país contra os invasores estrangeiros. É o momento em que se cria na França um exército popular, ou seja, o exército passa a integrar nas suas fileiras os camponeses, os trabalhadores e a pequena burguesia para poder fazer frente à invasão austríaca e derrotar as tentativas de restauração da monarquia absoluta. Essa etapa da convenção é uma etapa provisória, é uma etapa de acordo, é uma etapa onde se destacam dois grandes partidos. Um partido mais vinculado aos interesses da alta burguesia, o partido girondino, e outro partido mais vinculado aos interesses da pequena burguesia e do Sancolotes, o partido jacobino. Cada um desses dois partidos tinha esse nome por conta dos locais em que realizavam suas reuniões. Os partidos nasceram como clubes de discussão política e eles tinham sedes em restaurantes, em determinadas instalações e levaram para o seu nome a referência do lugar onde se reuniam. O líder que assume a direção da convenção é um jacobino, Danton. Mas o governo da convenção é um governo de aliança com setores girondinos. Danton dura muito pouco tempo no governo da convenção e rompe no país cada vez com mais radicalidade manifestação dos camponeses, dos Sancolotes, da pequena burguesia, exigindo a radicalização da revolução, que as medidas tomadas pela convenção não eram suficientes e que o partido girondino devia ser afastado do poder e reprimido com extremo vigor, porque o partido girondino, embora tivesse lutado contra a restauração da monarquia absoluta na manobra de fuga do rei Luís XVI, o partido girondino queria deter o avanço da revolução por conta, fundamentalmente, das suas relações de classe com a alta burguesia. Com o apoio dessas massas populares que tomam as ruas, principalmente de Paris, o partido jacobino conquista força política dentro da convenção e fora dela para impor o seu próprio governo, afastando sua ala conciliadora, Danton, e estabelecendo o governo de Robespierre. No momento em que Robespierre toma posse como chefe do Comitê de Salvação Nacional, exatamente no dia 5 de setembro de 1793, começa o governo jacobinos. Começa essa etapa que também entraria para a história como o terror francês. O governo jacobino decide enfrentar as correntes políticas, militares e econômicas vinculadas aos interesses da nobreza e da alta burguesia para poder impor um programa popular, um programa que atendesse as reivindicações populares que eram representadas pela aliança entre a pequena burguesia e o Sanculotes, disputando o apoio da maioria das massas camponesas. O governo jacobino estabelece congelamento de preços, estabelece a distribuição dos bens confiscados dos nobres, estabelece reforma agrária, abre escolas públicas, aceita o divórcio, estabelece a liberdade religiosa, é a etapa mais avançada da Revolução Francesa. E exatamente porque a etapa mais avançada da Revolução Francesa provoca uma reação furiosa dos nobres e dos burgueses, não apenas fora do parlamento, não apenas entre os setores vinculados ao antigo regime, mas também essa reação contra o governo jacobino terá o protagonismo de setores que participaram da Revolução dos gerundinos e até mesmo de frações do partido jacobino que eram críticos à radicalização adotada pelo Robespierre, o principal líder nesse momento, porque é um personagem histórico que oscilou muito de posições ao longo da sua vida, nesse momento quem reagia à radicalização da Revolução, representada por Robespierre, embora tenha sido o chefe da Convenção, que é o governo que se segue a derrota da tentativa restauracionista de Ulisses XVI, é Danton. O partido jacobino e Robespierre têm que enfrentar, portanto, não apenas as forças restauracionistas, não apenas os nobres e a alta burguesia, mas também os setores moderados da Revolução, que se aliam com a alta burguesia e com a nobreza para tentar impedir que a Revolução assumisse um caráter popular. Esses setores se levantam em armas, conspiram, tentam operações de sabotagem e, finalmente, assassinam o Mahá, um dos grandes líderes dos jacobinos. Robespierre, Saint-Just, Mahá, eram líderes do partido jacobino, em uma certa etapa, junto com Danton. Mahá é assassinado. E depois do assassinato de Mahá, a resposta do governo de Robespierre, a resposta do Comitê de Salvação Pública, foi uma brutal repressão contra as forças burguesas, grandes, grão-burguesas e restauracionistas. Desata-se uma perseguição contra todos aqueles que tentavam evitar a radicalização da Revolução Francesa. Alguma coisa como entre 20 e 40 mil pessoas são executadas na guilhotina. Eram, em sua imensa maioria, elementos políticos vinculados à burguesia, à nobreza, aos setores mais elitistas da Revolução Francesa e às forças restauracionistas, monarquistas, que continuavam vinculadas a Luís XVI. A repressão, conhecida como terror, é a resposta de Robespierre às forças que tentavam deter a radicalização da Revolução e que haviam conspirado para assassinar Mahá, um dos grandes símbolos, um dos grandes líderes da Revolução Francesa, do seu setor mais popular, da pequena burguesia e do Saint-Coulomb. Robespierre avança com seu programa a partir do momento em que ele consegue destroçar o bloco de forças que tentava controlar a Revolução. Não apenas... Essa onda de repressão, essa onda do terror, ela não apenas significa uma operação do Estado sob direção jacobina, mas também uma distribuição de armas ao povo. Robespierre tenta empoderar a pequena burguesia e o Saint-Coulomb como força hegemônica da Revolução Francesa. Essa onda repressiva atingiria, além das forças abertamente contra revolucionárias, também setores do Partido Jacobino que haviam se aliado aos girondinos, como foi o caso de Danton. Danton, ex-jacobino, expulso do Partido Jacobino, que havia sido chefe da Convenção, que havia sido um dos líderes, num certo momento um dos líderes da ala mais radical da Revolução, Danton, se acerta com os girondinos contra Robespierre e acaba na guilhotina. Robespierre, porém, não tinha apenas problemas à direita, embora esses fossem os fundamentais. Também tinha problemas à sua esquerda. Robespierre representava a pequena burguesia radicalizada. Robespierre não era um representante direto do Sainte-Culot dos trabalhadores. Quem representava esse setor do Sainte-Culot eram os chamados honrageiros, os enraivecidos de Hébert, a ala esquerda do Jacobino. Robespierre era o centro dos Jacobinos. À direita tinha sido Danton. O centro era Robespierre. À esquerda era Hébert, que é também vítima da onda de terror. Robespierre manejava a repressão do Estado para deter os inimigos da Revolução, mas também para buscar alguma estabilidade para o seu governo. E desata parte desse esforço repressivo àquelas forças que o contestavam pela esquerda, como era o caso dos enraivecidos, dos enraigés, das forças ligadas ao líder revolucionário Hébert. Robespierre, enfrentando essa situação tão delicada, vai perdendo maioria na convenção. Não consegue estabilizar uma maioria política que permitisse a continuidade de seu governo. E nesse quadro de instabilidade, nesse quadro de dificuldades parlamentares na convenção, Robespierre é vítima de um golpe que o levaria à derrota. Os setores sobreviventes da Gironda, do partido girondino, aliados com os setores moderados dos Jacobinos, com o apoio da imprensa vinculada à autoburguesia, com o apoio dos nobres e até mesmo de estados estrangeiros, arma-se contra Robespierre um golpe parlamentar. E o governo jacobino chega a seu fim. Robespierre é derrubado no dia 27 de julho de 1794 e é levado ele próprio à guilhotina. Robespierre era executado, e além de Robespierre foram executados praticamente todos os principais dirigentes jacobinos, abrindo-se a etapa termidoriana da Revolução Francesa. Termidor por conta do período, no calendário, em que é derrotado o governo jacobino, no dia 27 de setembro de 1794, correspondia ao período de Termidor. A reação termidoriana, essa aliança entre os setores moderados da pequena burguesia, a alta burguesia, a nobreza, levariam ao surgimento do diretório, um outro organismo político, um outro formato de governo, baseado nessa aliança entre a pequena burguesia moderada e a alta burguesia, que levaria ao que o processo revolucionário voltasse a ser hegemonizado pela grande burguesia, afastando do comando do Estado a pequena burguesia radicalizada e o Saint-Culot e os trabalhadores mais organizados e mais avançados, fundamentalmente sediados em Paris. O próprio diretório não teria vida longa. O diretório duraria quatro anos, de 1795 até 1799, quando finalmente a Revolução Francesa chegaria ao fim com a instituição do consulado, no qual emerge como chefe imperial Napoleão Bonaparte, que dá por fim à Revolução Francesa, consolida a hegemonia burguesa na França, estabelece os contornos na moderna República Burguesa e em seguida avança sobre os estados absolutistas, feudais do restante da Europa, nas famosas guerras napoleônicas, mas isso já é outra história. Napoleão, olha só a curiosidade, quando o tenente participa da Revolução Francesa e se aproxima dos jacobinos. Napoleão, nos seus primeiros anos, era não apenas próximo dos jacobinos, mas próximo aos familiares de Robespierre. Mas, aos poucos, Napoleão vai se vinculando aos setores moderados da Revolução, participa das tramas que levariam à derrocada do governo jacobino, à ascensão do diretório e, finalmente, à consolidação do governo do consulado, ele como primeiro consul, como chefe do consulado, apoiado pelo exército e pela alta burguesia. Como vocês podem ver, o governo dos jacobinos, o chamado terror francês, ele é o ápice, o auge da Revolução Francesa. É o momento em que a Revolução Francesa, por natureza burguesa, mais se aproxima dos trabalhadores e das camadas populares. A Revolução Francesa avança até o governo dos jacobinos e, depois da derrocada do Robespierre, a Revolução Francesa vai entrando em uma fase de normalização e de retrocesso, retornando à hegemonia daquele processo, as forças burguesas que dirigem a reação termidoriana através do diretório e que, depois, apoiariam a ascensão de Napoleão como chefe do consulado e, em seguida, imperador. Esses contornos que identificam, dão a natureza do terror francês, mostram muito claramente como, por desinformação ou contaminação ideológica, vários setores intelectuais aceitaram analisar o terror francês não pelo seu conteúdo de classe, não pelo seu conteúdo histórico, mas pela sua forma. Puxa, dezenas de milhares foram executados, foram à guilhotina. É uma coisa horrorosa, é um terror. E muita gente progressista comprou esse peixe de que o terror francês, ao contrário de ser o auge da Revolução Francesa, teria sido seu momento mais vergonhoso, porque era um momento de terror, alguns chegando mesmo a comparar o terror francês com as ebulições repressivas das classes dominantes ao longo da história. Não é nada disso. O terror francês representa um momento em que os trabalhadores da pequena burguesia radicalizada dirigiram a Revolução Francesa e recorreram à violência para se contrapor à violência das classes dominantes. Recorreram à violência para se contrapor às forças políticas que queriam deter a radicalização da Revolução através também da violência. Afinal, uma revolução não é um passeio num jardim. Uma revolução não é uma conversa num bar. Uma revolução é um processo violento, conflitivo, terminal, polarizado e, portanto, pleno de violência, pleno de atrito, pleno de confrontação. E cada uma das classes sociais busca se preparar para lutar em todos os terrenos, inclusive da violência, para poder estabelecer sua hegemonia. Essa é a história da Revolução Francesa, essa é a história do breve governo dos jacobinos, o momento mais popular, mais democrático e mais avançado da Revolução Francesa, que teve para se consolidar, recorreu à contra-violência e acabou sendo derrubado pela violência da burguesia no momento termidoriano, na fase termidoriana reacionária da Revolução Francesa, quando a burguesia recupera a hegemonia do processo e do nascente Estado burguês na França. Para vocês verem como foi brutal esse retorno do comando do Estado francês à alta burguesia, basta ver simbolicamente que não existe uma única rua em Paris, uma única praça que homenageie Maximilien, Robespierre, a homenagem a Danton, até a homenagem a Mahat, mas Robespierre não recebeu jamais nenhuma homenagem na Paris burguesa nesses mais de 200 anos da Revolução Francesa. Tamanho era o ódio da alta burguesia contra o elemento o líder mais avançado do processo revolucionário que foi Robespierre e o seu governo Jacobino ou se preferirem Robespierre e o terror francês. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa duas mensagens. A primeira mensagem façam uma assinatura sua inscrição no canal do Opera Mundi no Youtube. Nessa plataforma vocês poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo e também pesquisar edições anteriores dos programas 20 minutos e de outros programas da TV Opera Mundi. O Youtube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos para fazer comentários e também para contribuir financeiramente para o canal do Opera Mundi através do Super Chat. Quando vocês se inscreverem no canal do Opera Mundi no Youtube não se esqueçam de marcar o sininho que vocês sempre serão avisados quando algum programa da TV Opera Mundi entrar em cartaz for ao ar. Segunda mensagem Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi O que é assinatura solidária? É um pequeno valor mensal que nossos eleitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la porque é um processo muito simples e rápido no endereço www.operamundi.com.br barra apoio Eu vou repetir www.operamundi.com.br barra apoio Contamos com vocês Termino aqui o programa de hoje Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira dia 29 de abril às 16h30 no YouTube no Facebook em mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional Queria agradecer a audiência de hoje aqueles que gostaram do programa que o compartilhem que ajudem na sua difusão Voltamos a nos ver na próxima segunda-feira Até lá e um grande abraço